Relaciona com a declaração do chefe governo União com o fundo petrolífero Há Hú Menos, observador político russo UNTEL, Camilo Simenez, afirma que o governo precisa ter a preparação para o recurso humano, mas o governo precisa investir na área de infraestrutura. Camilo Simenez falou que o edifício UNTEL foi colocado na terça-feira de semana. O edifício UNTEL tem que investir na área de infraestrutura. Precisa ter que elevar recursos e ter que colocar em uma sede para o gasto de Ossane e Itarico-Romina. Por exemplo, Angola, nação África, é uma sede de rica Romina, mas também a distribuição é uma sede de 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 um serviço. Antes, o presidente da Câmara Comercio e Indústria Timor-Leste informa que o fundo Minarai não é menos daudão, mas o surto do Covid-19 não é afetado a economia Timor-Leste, mas as receitas únicas do cofre do Estado do Mairos e Minarai. Gasparinha de Soja Jacinto Fuka, GMN.